Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala com vocês é o Marcos E galerinha, o seguinte, tava dando um rolezinho aqui nas lojas americanas e achei um jogo bacana demais, naquele precinho camarada, cara, mídia física É Dead Strange Director's Cutman, de PS5, tem umas dicas a mais aí no game, diferentes do Dead Strange normal, beleza? Então se você tá pensando em comprar, tava querendo adquirir, o momento é agora, e tem um cupomzinho que a gente vai aplicar ali e ganhar mais 10% de desconto Comprando pelo aplicativo, beleza? Então eu vou trazer essa dica aqui pra vocês, mas antes da gente abrir o aplicativo aqui, que tem que ser pelo app, hein galera? Senão não ganha 10%, tá dando frete grátis ainda pra mim aqui Eu queria pedir pra vocês, se tiver curtindo esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like pra dar uma força aqui pra gente, ajuda bastante, beleza? Então bora lá pro app que eu já vou mostrar pra vocês esse joguinho fera aqui, como comprar rapidão, hein? Bora! Então galerinha, estamos aqui com o Dead Strange Director's Cut de PS5, lembrando vocês que é mídia física, beleza? Estou aqui no site das lojas americanas, pelo app Então vamos falar um pouquinho pra vocês aí a respeito que diferencia essa versão, né? Aqui estão incluídas mais entregas específicas aí para a Sam Que vão ajudar aí, não só a desbloquear novas armas, novas construções, mas também novas regiões exclusivas aí do jogo para a PS5, beleza? Essa aqui muda um pouco aí do Dead Stranger, beleza? Da versão Director's Cut, beleza? Então falando aqui R$80, tá com 10% de desconto A gente vai dar uma olhadinha aqui em comprar Lembrando vocês que tem que aplicar esse cupom aqui, ó BRINCA10, beleza? Ó, BRINCA10 dá um descontinho aí pra gente Ele vai cair aí pra R$72,81, cara, barato demais, tá dando frete grátis aqui Eu coloquei esse endereço aqui, São Paulo, né? Fictício ali, eu não moro ali nesse endereço É, Avenida Paulista Mas eu coloquei fictício só pra fazer o vídeo aqui pra vocês Então tá dando R$72,81 e uma vez no cartão, barato demais Mídia física, PS5, jogaço, hein galera? Então compensa super demais Eu vi essa dica aqui, eu tô pensando em comprar pra mim Hoje eu vim fazer o vídeo aqui pra vocês Caso alguém tenha interesse, né? Já tá aí uma super dica, beleza? Então lembrando vocês, se estiver curtindo esse vídeo Deixa o like, se inscreva no canal Pra dar essa força aí pra gente Não custa nada, beleza galera? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Fui! Fui!